Boa noite, seja bem-vindo ao Jornal da Manhã. O Sindicato de Professores da Ilha de Santiago realiza o workshop sobre igualdade e equidade do género na educação para mulheres sindicalizadas. Ilha do Maio, Assembleia Municipal, reúne-se para aprovar instrumentos de gestão para 2017. Acridas e Advik, respectivamente, celebram hoje o Natal. Síria, evacuação de Alepo, pode terminar esta noite. A Pública Democrática do Congo, detenções em massa na segunda cidade do Congo. Ataque de Berlim, família do suspeito interrogada na Tunísia e Polícia Negra detenções. Seguimos agora para o desenvolvimento das notícias. Começa neste momento o Jornal 10. Uma vez mais, seja bem-vindo. A Associação Crianças Desfavorecidas à Cris realizou hoje a sua festa de Natal Especial Criança, em que além de brinquedos, se houve a troca de carinhos entre mães e filhos. Além de oferecer brinquedos para 150 crianças do bairro da Bela Vista e Tira Chapéu, entregaram cestas básicas. O Centro de Reabilitação de Deficientes e Associação dos Invisuais de Cabo Verde memorou hoje o seu Natal. No cardápio, muita música, dança e descontração. Os Invisuais e Portadores de Outras Deficiências mostraram que a deficiência em nada os tirou a vontade de festejar o Natal com muita alegria e diversão. O presidente da ADVIC, Mariano Monteiro, falou-nos de como é a convivência dos internos no dia-a-dia. Nós temos um grupo de internatos ali, que vivem seus dia-a-dia ali, os estudantes, e também de alguns conselhos ali de Santiago, também de algumas ilhas ali de Cabo Verde. No entanto, eles semanfletem estudantes, mas também nos dia-a-dia que fica só dentro das quatro paredes. Nós temos também pessoas com deficiência visual, que reside ali e que, de certa maneira, também recebem apoio tanto da ADVIC. Ou seja, nós somos uma organização de âmbito nacional, por isso nunca restringimos apenas os estudantes que residem ali na área. Faltam três dias para o Natal. A ADVIC, apesar das dificuldades financeiras, conta sempre com parceiros e amigos para proporcionar aos internos um momento diferente. Na tempo de festa, normalmente, sendo parceiros e meios, não está a proporcionar sempre um ambiente diferente, como aquele que não está ali nesse momento. Mas a ADVIC tem dificuldades financeiras e conta sempre com o apoio de parceiros, amigos e colaboradores para realmente poder proporcionar esse ambiente diferente que exatamente aquele que não está ali, não é? E se que fossem as parcerias, e aproveito para agradecer imensamente de profundo coração em nome de todas as pessoas com deficiência visual que estão ali nesse momento, tanto esse apoio de tiver que fazer possível a realização das nossas atividades. A ADVIC tem as suas metas para o ano que vem e o Presidente enumera alguns desafios. O desafio é sempre a procura do melhor. Não está a conta que no próximo ano, outras pessoas, outras instituições, outros parceiros, estão a seguir esse modelo de tiver para que realmente não pudesse apoio de melhor forma e com o maior número de pessoas com deficiência visual ali presente. Portanto, o desafio é começar a trabalhar a partir de janeiro para quem não tenha o Natal, de 2017, muito mais repleto do que o que é esse que não está nele hoje. No momento, a ADVIC precisa de apoios significativos para que a alegria de hoje seja um constante no seio dos internos. O presidente da Federação Capo-Vidiana dos Professores, João Pedro Cardoso, descreveu as mulheres como seres batalhadoras pelo seu papel que tem desempenhado ao longo da história. A parte disso, explicou a finalidade do workshop sobre a igualdade e equidade do gênero na educação para mulheres sindicalizadas. De acordo com o presidente da Federação Capo, João Pedro Cardoso, o workshop é feito anualmente e é algo que faz falta à sociedade cabo-verdiana. Ainda avança que na sua organização sindical, as mulheres têm tiro sempre vez e voz. O workshop é mais um das dezenas que nós fazemos anualmente e subordinado, neste caso, ao tema igualdade e equidade do gênero na educação. Nós pensamos que é algo que se faz falta no nosso dia a dia de Cabo Verde, apesar de na nossa organização sindical as mulheres têm tido sempre vez e voz, quer nas jornadas de luta, como por exemplo nos ajuntamentos que nós fazemos, nas manifestações, nas greves, nos encontros de trabalhos, nas festas e nós sempre temos a participação massiva das professoras que representam mais de 70% da classe. Acerca das comissões de trabalho da Rede de Mulheres Sindicalistas, Cardoso afirma que o comitê já existe, mas neste momento é necessário reforçar, ser mais dinâmico no seu dia a dia e ser mais visto tanto dentro como fora do país. Devemos reforçar, criar comissões e ver como ser mais dinâmico no nosso dia a dia para realmente termos que ser mais vistos cá dentro ou lá fora, sobretudo na cooperação bilateral que possamos ter com as mulheres, com as professoras de todo o mundo que estão ávidas da nossa experiência cabo-verdiana e no nosso dia a dia que nós fazemos nas deslocações que fazemos em serviço ou nas participações em encontros e formações internacionais que fazemos. No ponto de vista da educação, João Pedro Cardoso afirma que a mulher é tudo, as mulheres são batalhadoras e têm contribuído a tudo o que está bom para Cabo Verde conclui. Para nós, para a Federação Cabo Verde dos Professores, a mulher é tudo, é tudo e nós reconhecemos isso, as mulheres são muito batalhadoras, trabalham, não seria dever profissional, mas também trabalham em casa, na sociedade e têm contribuído de sobremaneira para que Cabo Verde, de tudo o que está bom, tenha o dedo das mulheres e nós reconhecemos isso e gostaríamos de continuar a dar oportunidades, a estar em lugares em que as mulheres têm oportunidade de estar, de representar a nossa organização cá dentro e lá fora, para realmente vermos que a mulher tem um grande valor. Este foi mais um workshop realizado em Cabo Verde com o objetivo de valorizar o importante papel que as mulheres têm na sociedade cabo-verdiana. O Sindicato de Professores da Ilha de Santiago realiza hoje um workshop na cidade da Praia com o objetivo de debater à volta da liderança e valor da mulher na educação, bem como refletir a igualdade e equidade do gênero para mulheres sindicalizadas. No âmbito do workshop sobre a igualdade e equidade do gênero na educação para mulheres sindicalizadas, Graça Sanches afirma que as mulheres têm de reivindicar os seus poderes de modo a representar as suas necessidades específicas. Eu vou falar com as mulheres sindicalistas sobre a questão da liderança, por um lado, e também qual é o papel que as mulheres têm na educação e do impacto que isto pode ter na promoção da igualdade de gênero e de oportunidades. Liderança no sentido de que elas têm que se empoderar para poderem também representar aquilo que são as suas necessidades, porque estamos a falar de uma organização de mulheres dentro do sindicato, então tem que se organizar para, juntamente com os líderes sindicais e reivindicar aquilo que são as necessidades específicas das mulheres nesta área. Graça ainda avança que em termos de educação, as mulheres têm um papel fundamental na promoção da igualdade, dizendo que em Cabo Verde a educação está a cargo das mulheres. Tem o papel delas em termos de educação. Como sabe, ainda em Cabo Verde a questão da educação é sobretudo relegada à mulher. Estou a falar da educação informal, aquela educação em casa. E então aqui as mulheres têm um papel fundamental na questão da promoção da igualdade, porque a forma como nós educamos os nossos filhos em casa depois vai ter reflexo naquilo que ele vai ser na sociedade. E ainda hoje nós assistimos a um machismo exacerbado por parte dos nossos jovens. Então eu quero focar muito neste aspecto da educação, porque eles vão reproduzir aquilo que vivem em casa. E por um lado tem a ver sobretudo com a questão da divisão das tarefas em casa e por outro lado também tem a ver sobretudo com a forma como nós, as próprias mulheres, às vezes indiretamente estamos a educar para a desigualdade. Um outro objetivo do workshop foi a criação de comissões de trabalho para a rede de mulheres sindicalistas. O workshop foi realizado hoje pelo Sindicato de Professores da Ilha de Santiago, na cidade da Praia. O Executivo Municipal do MAI aprovou em sede da Camarária os instrumentos de gestão para o ano econômico de 2017 e estes documentos chegaram hoje à plenária da Assembleia Municipal, órgão competente para a sua aprovação. As propostas do orçamento do plano de atividades e quadro da pessoal vão ser analisados e aprovados durante a sessão da Assembleia Municipal que se reúne entre os dias 22 e 23 deste mês. A Câmara Municipal apresenta um plano de atividades ambicioso e que quer assinalar um ponto de viragem para uma nova era do processo de desenvolvimento da ilha assente em fundamentos como a qualificação territorial, a eficiência econômica, conforme a nota que chegou a nossa redação. Em matéria de orçamento, este situa-se na ordem dos 316 milhões de escudos, sendo que cerca de 281 milhões da Câmara Municipal e restantes 34 milhões do serviço autónomo de água e saneamento. As receitas correntes representam cerca de 54% do total das receitas e 46% as receitas de capital. Os instrumentos de gestão para o novo ano econômico têm em atenção os investimentos a serem feitos, nomeadamente a nível da requalificação urbana da cidade do Porto Inglês e de outros povoados, o arranque da construção da segunda fase do Estado Municipal e a melhoria das condições das habitações das camadas sociais mais desfavorecidas. Vamos acompanhar agora a reportagem desta semana que fala sobre o Natal, que é já neste domingo. Com a chegada do Natal, as famílias se preparam para as compras. Na lista, vêm prendas, produtos decorativos e guarias para os pratos da saia do Natal. E na cidade da praia, há um ambiente frenético de cidadãos, tudo para preparar a festa do dia 25 de dezembro. Juntam-se no só palco a ideia de festa e oportunidade de negócio e comércio. Os supermercados, nesta época, ficam quase lutados. Apesar de se verificar várias pessoas, nos estabelecimentos comerciais, segundo a Nídia de Pena, há pouca compra. Movimentos um bocadinho fracos. Em relação ao ano passado, dois anos, movimentos um bocadinho fracos. Embora no Natal se verifique um consumismo elevado, não está nas compras a essência natalícia. O Natal para a Igreja Católica é a celebração da memória e do nascimento do Filho de Deus. Porém, de alguns anos a esta parte, se vêm ganhando contornos marcadamente consumistas. Várias pessoas procuram produtos alimentares e presentes para celebrar o Natal com os familiares e amigos. Para proporcionar uma satisfação completa dos seus clientes, os comerciantes lançam promoções. Alguns diminuem o preço dos produtos, outros definem um preço limite da compra, em que no fim o cliente recebe um brinde. A lógica é sempre mais compra e mais venda. No entanto, para algumas preenças, os preços ainda não estão acessíveis a todos, enquanto para outros estão razoável. Quanto ao chamado ambiente de Natal, consideram que está bom. A mídia de Natal é ótima, só o poder de compra é que são mais poucos, só que já tinha o poder de compra, mas do resto é tudo, dá-te uma sacada direita, só bom ambiente. É a primeira vez que se passa a Natal ali na praia, mas está fixe, o preço está razoável. Tem uns que são mais baratos, que são um bocadinho mais caros, mas até dá para bem. A alimentação já subiu um bocadinho, principalmente de mercado, mas brinquedos está títio em conta também. Bom, e relativamente a produtos, peço acessível. E acessível, digo, como é que depende do bolso de cada um, né? Para mim, na minha opinião, é acessível. E relativamente a Natal, na rua, terapôs de a maçã, um clima natalício, e que é importante também, para cada um lema, não só Natal é trocas de presente, não é? E amizade e paz, mas também é fundamental, é nascimento de meninos hoje. Natal também é associado à ceia e à convivência, entre parentes e amigos. Por isso, são várias as possibilidades de pratos tradicionais próprios da época. O peru é o mais tradicional, tendo sido usado desde o século XVI na Europa. Entretanto, as tradições dos pratos variam em cada país. Em Cabo Verde, a ceia se faz de uma mistura de pratos tradicionais europeus, com destaque para Portugal. O prato de Natal é, digamos, clássico, de todo o negócio. No dia de Natal, portanto, não sei, é Natal, o tempo. Tem um peru na mesa, tem um leitão. E que eu estou a fugir, gostei de ir, é um bom bacalhau, para mim. O bacalhau que a tenda a gente, eu, é bacalhau cozido com todos. A gente tem dois tipos de minuto que me podem apresentar. Um minuto que fica um bocadinho mais caro e um que fica mais econômico. De mais caro, não está para o povo. Um peru assado ou recheado no forno. E um prato de bacalhau cozido, de bacalhau, que também pode ser bacalhau assado no forno, com batata morro e, ou, em vez de peru, leitão assado ou recheado na forno, com ervas aromáticas. Porque ali é um prato, mas um bocadinho mais puxado. E aquele prato, que é um bocadinho mais econômico, pode ser, em vez de peru, alguém pode escorre o pato, frango, e fazer de mesma forma que tempera igual a peru. E, em vez de leitão, porque leitão é caro, pode ser perna de porco assado. Perna de porco, temperado, de mesma forma, bem temperado. Depois tem que ter aquela pré-cozidura, antes de levar para o forno. Senão, na hora que colhe no forno, é de ficar rico. E depois também tem no forno. À mesa, geralmente, se predominam carnes, bolos, salgadinhos, tortas, entre outros. Porém, há outros tipos de pratos que podem ser feitos também nesta época festiva, sobretudo para as pessoas vegetarianas. Para que é o seguinte que é vegetariano, por exemplo, porque não está a comer nem peixe, nem carne. Não tem pene vegetariano. Pode ser pene vegetariano, que leva um bocado de legumes. Legumes, também tem cogumelo. Está saltea, pene cozinhada à parte, está põe na pene. Se alguém gosta de molho, está preparando molho, a parte está põe naquele pene. Não tem também arroz. Pode fazer arroz também vegetariano. Que é vegetais cozinhada à parte e feito aquele arroz. Aquele arroz salteado, cozinhado solto à parte, mistura com o que é vegetais. Relativamente às bebidas, para acompanhar a ceia, aconselha-se o vinho, que pode ser tanto branco como tinto, mas também os naturais. E para as sobremesas, há uma variedade entre as quais... Põe fazer boulos escuros, boulos chocolate, mas concretamente chocolate, tudo alguém gosta. Aqueles boulos de variedades, de cores, que antigamente eles faziam, que crianças gostam. Agora tinha um bolo colorido, com várias cores, e deixou uma... A criança tem só uma torta, que é esse tronco que não está fazendo de Natal. A criança deixa ali, põe-se um tronco na mesa, bonito. Além de bonitos, saboroso. Aquele pudim, um pudim de queijo, um pudim de leite, para acompanhar aquele ceia de Natal. Assim fica a dica de um dos pratos para a sua ceia de Natal. E que, neste dia, não falte uma refeição especial na mesa, com a família reunida. Que esta época natalícia recheada de sabores, traga mais brilho à sua vida. Acompanhe a rubrica Opiniões Fortes, desta quinta-feira. Opiniões Fortes. As opiniões fazem-se na Tiver. Bem-vindos a mais uma rúbrica semanal de Opiniões Fortes. Hoje irei analisar convosco algumas questões que têm marcado a atualidade nacional e internacional. Começando, desde logo, por um assunto que eu abordei na semana passada, sobre a eventualidade do bloqueio da nomeação ou da confirmação de Donald Trump como 45º presidente dos Estados Unidos da América. Na verdade, esta segunda-feira, dia 19, o colégio eleitoral, composto pelos grandes eleitores, confirmaram, de facto, a eleição de Donald Trump como 45º presidente dos Estados Unidos da América e, no dia 20 de janeiro de 2017, tomará posse como presidente e será uma nova era para os Estados Unidos da América, sob o comando do multimilionário Donald Trump. Havia esta ameaça no ar de que os grandes eleitores pudessem votar contra o sentido de voto dos seus Estados e, a partir desta votação contra o sentido de voto dos seus Estados, criaram uma espécie de deadlock que iria bloquear a confirmação de Donald Trump como 45º presidente dos Estados Unidos da América. Tal facto não se verificou e ele foi, de facto, confirmado com muito mais do que os 270 votos necessários no grande colégio dos grandes eleitores. Mas Donald Trump, apesar desta confirmação, não está isento de polémicas e de críticas. As recentes nomeações para a Casa Blanca têm gerado muitas polémicas e críticas, sobretudo por parte das organizações não governamentais. Esta confirmação de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos da América vem num momento onde as relações entre as duas grandes potências, a Rússia e os Estados Unidos da América, vivem, se assim podemos classificar, um dos seus piores momentos desde a Guerra Fria. Tudo por causa da crise na Síria e, mais recentemente, da situação catastrófica de Alepo. Com a eleição de Donald Trump, vem mexer um bocadinho nesse xadrez e as nomeações, as recentes nomeações para a Casa Blanca têm mostrado esta indicação de uma aproximação no diálogo com a Rússia, essas duas superpotências mundiais, e prevê-se um 2017 com tomada de posse de Donald Trump no dia 20 de janeiro, uma nova ordem mundial de relacionamento entre os Estados Unidos da América e a Rússia. Há essa jogada no xadrez da política e da diplomacia internacional e a própria confirmação dos assessores de Donald Trump de que o mesmo efetuará uma visita à Rússia após assumir como presidente dos Estados Unidos da América a 20 de janeiro, mostra claramente este aproximar entre a Rússia e os Estados Unidos da América, críticos de um lado e do outro, de que isto é muito bom para a ordem mundial e para o mundo globalizado, outros que vêm com um olhar desconfiado dessa aproximação e da sua lincagem com eventual domínio ou controlo das questões ligadas ao óleo, ao petróleo e ao gás do Golfo México e de outros locais no nosso globo. Bem, isso são questões para 2017, mas nesse final de ano e no início do próximo ano apontam essas questões importantes na ordem mundial e no xadrez da diplomacia internacional que convém estarmos atentos e irmos seguindo. Esperamos que tudo isso venha no sentido de contribuir para mais paz, mais harmonia e um mundo cada vez mais global e de oportunidade para todos. Outro facto marcante que queria comentar aqui convosco tem a ver com a recente indicação do ex-primeiro-ministro, doutor José Maria Neves, e da ex-ministra das Finanças, Cristina Duarte, como fazendo parte de uma lista restrita das 100 personalidades africanas, que marcaram o ano de 2016 em termos da transformação da África em 2016. Este facto, por si, já é um facto de grande satisfação e orgulho para o nosso país e para todos nós. Primeiro porque não é todos os dias que personalidades, ilustres personalidades da nossa terra, são indicados de entre uma lista restrita e selecta de personalidades africanas de topo que transformaram o continente durante o ano de 2016. É prova e reconhecimento da boa governação liderada pelo ex-primeiro-ministro, doutor José Maria Neves, e da excelente política conduzida pelo governo na transformação deste pequeno país como um país importante não só para os cabo-verdianos aqui e na diáspora, mas também um país importante para a ordem mundial e, sobretudo, para o nosso continente, o africano. O exemplo cabo-verdiano sobre a liderança destes ilustres cabo-verdianos, doutor José Maria Neves, Cristina Duarte e outros que fizeram parte dos três sucessivos governos do PICV de 2001 a 2016, estão de parabéns e devem ficar orgulhosos porque o trabalho e a visão de transformação de cabo-verde e de uma agenda de cabo-verde 2030 como um país desenvolvido e com prosperidade para todos é, de facto, reconhecido e uma agenda de excelência. Com isto, não estamos a querer dizer que tudo foi um mar de rosas e que todos os desafios foram ultrapassados. Não, estamos apenas a dizer que há um reconhecimento internacional e nacional de que havia uma visão, cabo-verde transformou, cabo-verde mudou de 2000 a 2016 e, hoje em dia, cabo-verde é um país importante na senda internacional. Desafios existem, nós estamos a vivenciar novos tempos e estes novos tempos, nas próprias palavras do ex-primeiro-ministro José Maria Neves, exigem novas respostas. Agora temos no comando destas ilhas o movimento para a democracia, nós auguramos que, de facto, exerçam o poder com a responsabilidade e com o sentido de Estado característico dos sucessivos governos que tem governado cabo-verde desde a sua independência em 1975 e, no essencial, que o nosso país cabo-verde desenvolva e que haja mais felicidade para as famílias cabo-verdianas, com mais emprego e mais segurança para todos. Mas eu não poderia deixar de comentar este facto, dando os parabéns aos visados, doutor José Maria Neves e doutora Cristina Duarte, pela indicação de como duas personalidades cabo-verdianas a integrar a lista das 100 personalidades africanas que transformaram o continente em 2016. Bem haja cabo-verde e os próximos tempos são tempos de muito trabalho para que, no futuro, também, os atuais governantes e os outros que lhes sucederem virem a ser reconhecidos como personalidades que trabalharam, desenvolveram e marcaram não só o nosso país, como todo o continente. Os meus parabéns a essas ilustres personalidades, mas, estado-parabéns, sobretudo, o nosso país, Cabo Verde, o país que nos une. Eram estas as questões que queria analisar convosco nessa rúbrica semanal Opiniões Fortes. Resta desejar a todos, nesta quadra festiva, votos de boas festas e de um Feliz Natal, muita paz e harmonia e que esse momento da família sirva para as reflexões necessárias e que se impuserem para que tenhamos um bom Natal e perspetivemos um ano cheio de felicidades para todos os Cabo Verdeanos. Muito obrigado, boas festas e um Feliz Natal. Opiniões Fortes O Elenco Semanal Vamos dar uma volta ao redor do nosso continente e conhecer as principais manchetas de hoje. O Estado Unido O Conselho de Segurança reitera pedido ao presidente Gambiano Jame para entregar o poder ao presidente eleito Adama Barro até 19 de janeiro. A Código Democrático retomada as concessões para resolver crise explosiva no país após recronto sangrentes, enquanto a Igreja Católica apela à acordo até o Natal sobre a sorte do presidente José F. Kabila. Nigéria reaparece os mercados noturnos em Maduguri, a capital do Estado do Borno, depois de estarem fechados três anos devido aos ataques do Bucaram que levaram os residentes a fugir. No Níger, a cidade de Agadezo, em tempos conhecida como Destino Popular para Turistas, tornou-se entreposto para migrantes a caminho da Europa. A Costa de Marfim, obra de caridade criada por Pado, fornece a briga a crianças consideradas amaldiçoadas pelas famílias. Forte-se-não-sum-sum-sum-sum. AOSTAS ABRAMS 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 A CIDADE NO BRASIL